Vamos pegar à direita, do lado nosso esquerdo aqui é a universidade, campos de agronomia, azotequia e veterinária. Aí, a entrada que nós estamos fazendo, para não pegar muito trânsito, nós vamos passar por dentro dos parques dos poderes, é isso? É. Aqui é a ABB do nosso lado direito, Parque dos Poderes, porque fizeram todas as repartições públicas da cidade e o único local, né? E é assim, um local bem arborizado, tem muita reserva de volta. Aí, coloca-se o nome de Parque dos Poderes. É um local muito bonito e muito servido. Nós já chegamos por aqui, perto de uma das secretarias, e agora a gente não lembra, porque faz muito tempo isso. a gente não tem nada, eu vou afastar, nunca mais. Mas aqui, até o mesmo tempo. Éh, você tá? Éh, você tá? Éh, você tá? A Secretaria do lado, a Secretaria do outro, o Banco do Brasil, tá? Todos os órgãos do Governo do Estado é aqui, e até alguns federal. E aí, ó, do lado esquerdo é um outro órgão. Vamos lá, vamos lá. Aqui do lado direito, onde as pessoas fazem caminhada, ciclistas treinam, é bem bacana o local, fazem encontro do pessoal que pedala, é um local bem agradável. E nessa mata que vocês estão vendo aí, é a reserva, onde animais são resgatados de maus tratos ou de acidente na rodovia, são recuperados, são soltos todos aí nessa vegetação. Anta, Coatica, Vivara, Onça, enfim, todos os animais que existem no Pantanal. Sucuri e assim por diante. Está vendo como tem bastante carga, é tudo que vem trabalhar ou vem resolver alguma coisa nos secretários. É um pouco afastado do centro da cidade, esse local. Saindo do Parque dos Poderes, o final é aqui nessa rotatória, nessa rotatória. É o início da Avenida Afonso Pena. Aqui do lado esquerdo é a Rotam, né? Batalhão de choque. Batalhão de choque. E aí a Afonso Pena é onde a gente costuma ficar no nosso quintal. Esse é o nosso quintal predileto em Campo Grande. Saímos daqui em janeiro de 2020. Hoje, dia 23 de maio de 2022, estamos retornando ao Campo Grande. Passando novamente na capital do Mato Grosso do Sul. Aqui onde vocês estão vendo, com esse cercado aí, é onde se faz a cidade do Natal todo ano em dezembro. E aí está em reforma. Essa é a Avenida Afonso Pena. Aqui do nosso lado direito é o Parque Nações Indígenas. Tem sempre uma barraquinha de água de coco, de suco, de salgados. Aqui as pessoas gostam muito de fazer caminhada no final da tarde, andar de bicicleta, trazer o seu cachorro para passear. Aqui nós estamos passando pelo aquário, onde tem todas as espécies de peixes do Pantanal. Quando nós passamos aqui da última vez, ainda estava em construção, não dava para fazer visita. Agora, dessa vez, está terminado, está inaugurado. A gente vai tentar fazer uma visita e conhecer. Tá certo? Beleza! Bom dia! Já passamos por Campo Grande, pernoitamos, estamos indo para Bonito, Mato Grosso do Sul, participar do encontro de Motorhome. Vai ter Motorhome de vários locais do Brasil. E a estrada que nós estamos indo é uma classe só. Um estradão sem movimento, rotovia sem pedágio, mas hiper mega boa, uma tranquilidade. Uma viagem gostosa. Muita lavoura dos dois lados. Dá para vocês perceberem aí. Quando tem curva, é como essa. Nós estamos passando agora uma curva leve, muito top. Esse é o nosso Mato Grosso do Sul. Para vocês conhecerem um pouco. Já vamos nós encontrar com os amigos. Até! Olha gente, é muita lavoura de milho nesse nosso Brasil. Aqui nós estamos no Mato Grosso do Sul. O que o seu olhar alcança é lavoura de milho. Muitos e muitos e muitos e muitos quilômetros de lavoura. Gente! Estava descrito ali na praca. Serra Perigosa. Próximo, Quarto Caen. Começamos agora a descida da terra. 60 quilômetros por hora. Atenção! Verifique os freios. Disponível para passar. Curva acentuada à direita. Lá vai o Tuchê! Olha que visão linda gente! Isso é no Mato Grosso do Sul. Puxa o freio motor. Puxa o freio motor. Puxa o freio motor. Segurança total. Isso é no quilômetro 514 BR-060. De vez em quando a gente vai poder observar na mata flores cor-de-rosa. Estamos na época do IP Rosa Florido. Vamos ver se a gente consegue ver algo bem próximo da rodovia para pegar na filmagem. Olha lá gente! Que horizonte mais lindo! Divisa de Município, Nioaque e Maracajú. Proibido ultrapassar. Proibido ultrapassar. Puxa e desce de boa. Freio motor ligado. Vamos numa boa. Aqui já diminui a velocidade. Quarenta quilômetros por hora. Porque as curvas são mais acentuadas. Vamos devagar sempre. Obra na beira da rodovia. A gente avista a estrada lá embaixo. Não sei se na filmagem dá pra ver. Depois da descida da terra, a gente anda um tanto de quilômetros e chega na cidade chamada Nioaque. O dinossauro. O dinossauro. O jacaré. Aí nós estamos passando pelo milionel. Não vamos passar por dentro da cidade. E aí muda-se a maneira de renda dos fazendeiros. Tá? Depois que desceu a serra, não é mais lavoura. Agora é percuária. Aqui é um pedacinho da cidade ainda. E olha. Nós estamos a caminho de bonito. Estão se esquecendo disso? Olha lá onde. Olha lá onde. Gente, nós estamos acabando de entrar no campo onde vai ser o encontro em Bonito. Chegamos em Bonito MS às 15 horas da tarde do dia 24. Aqui será o nosso encontro do final de semana. De amanhã 25 a domingo 29. Beleza? Depois teremos mais capítulos nesse final de semana. E até. Tchau. Tchau.